A pessoa, às vezes, pai, ela pensa que só pelo fato de ela estar sofrendo, Deus tinha que automaticamente fazer alguma coisa. Então, muitas vezes a mulher, ela fala assim, poxa, eu estou aqui orando, eu estou sofrendo, Deus não me vê? Deus não vê nada disso? Claro que Deus está vendo. Deus vê, mas é como você acabou de falar, Jesus via o sofrimento daquelas pessoas, mas o que ele podia fazer? A única maneira que Deus reage à pessoa é quando ela usa a fé, não é a emoção. Então, enquanto você ficar usando a sua emoção, ficar com pena de você mesma, ficar reclamando, ficar chorando, ficar sentindo, tem pessoas que chegam ao cúmulo de ficar ouvindo músicas tristes para ficar chorando por causa de um problema. É igual o apaixonado, né? Os apaixonados são assim. Quando eu era apaixonado, eu ficava ouvindo música, aquelas músicas, entendeu? Se martirizando, mas... Se martiriza a alma. Não, é o complexo do mártir, né? É. A pessoa tem que ser um mártir. E você sabe que não é só isso não, Cristiano. O pior, pior não é ficar chorando, lamentando e confessando as suas dores, seus problemas. O pior é nutrir esse sentimento dentro das igrejas, que é a religiosidade. Ela crê em Deus e ela fica falando, Puxa, meu Deus, será que a minha vida não vai mudar? Será que a minha sorte não vai mudar? Já a pessoa que é, digamos assim, entre aspas, convertida, ou está acompanhando uma religião ou uma igreja, ela acha o seguinte, Bem, eu estou na igreja, eu sou fiel a Deus, Deus um dia vai mudar a minha vida. Ela pensa que pelo fato dela estar na igreja, praticando a sua religiosidade, então ela vai ser atendida por Deus. Deus vai sentir pena dela. Que ela merece. Ela merece, é. A gente só merece quando a gente apresenta a fé, minha amiga, meu amigo. Não tem jeito. E é uma forma prática, né? Porque se não fosse por isso, como é que a gente ia merecer, né? A gente é cheio de falhas. Se a gente fosse ter que merecer para ser abençoado, já era. Então, Deus nos deu um escape através da fé, né? Você não precisa merecer. Você usando a sua fé, Ele te abençoa. E é uma coisa que todos têm fé. Não é uma coisa que alguém no mundo está sem fé. Deus deu para todos. Então, é só clamar, né? A pessoa praticar, né, Cristé? Praticar essa fé. Tomar atitude em função dessa fé. Olha, ou Deus, ou o Senhor é ou o Senhor não é. A pessoa tem que chegar a esse ponto. E Deus permite que a pessoa chegue no fundo do poço justamente para ela reagir. Para ela tomar atitude. Para ela esbravejar. Para ela tomar uma atitude radical. Radical, ou é ou não é. Para que, então, Deus, mediante essa fé, Deus venha ao encontro dessa sua necessidade. Essa que é a fé racional e inteligente, Cristina. E é assim que a mulher sábia edifica a casa dela. É através da fé. É através... E a fé que usa a fé inteligente. Não a fé emotiva. É uma fé inteligente. Então, você está passando por um problema na sua casa, você tem que pensar. O que eu posso fazer a respeito desse problema? Não é ficar chorando, reclamando, sabe? Brigando. Porque essa é a reação emotiva. Quando você briga com o seu marido, chegou em casa bêbado, você briga com ele, você está usando a sua emoção. Não tem como você resolver o seu problema assim. Então, você brigando, reclamando, jogando indiretos, não vai resolver. A mulher sábia edifica a sua casa. Então, como é que eu posso ser sábia nessa situação? É assim que funciona, né? E quando eu aprendi isso, eu nunca mais... É muito bacana, é libertador, porque nunca mais eu fui refém dos problemas. Então, as coisas ainda acontecem, problemas ainda vêm, mas eles não me rebaixam mais. Eu não fico mais vulnerável, como era antes. Esse é o segredo da fé, né? Porque você fica acima das circunstâncias na vida. Acima do problema, né? Liberdade. Eu não vou levar o excesso de graça. O passado, eu nunca mais vou levar. Até a próxima. E aí Obrigado.